Tudo, gente, pra vocês, no palco! Alô, vivo! Pedro e me esta porçada! Eu falei sensi, eu falei sensi, eu falei sensi Vale, eu falei sensi, ele é porque eu vou de se unir Peja grana, peja grana, peja grana Só que o senhor me segura, eu te esqueci uma coisa no ano de 2013, que o ano de 2013 é o ano da ONTRA TIA! Eu te descobri que o ano de 2013 é o ano que ninguém me ganha, é o ano que a gente vai expulsar do coração. E eu te esqueci de perguntar mais sobre isso. Quem nunca vai casar na vida? Sabe o quê? Porque o ritmo da WestJour é assim, ó! Se eu te encontro, eu vou encontrar agora! Que é isso? 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 Se a casa do nosso pai, se o nosso é uma oficina, tem tudo que fazer de pão, termina na rua. Se a casa do nosso pai, se o nosso é uma oficina, tudo que nosso amor, termina na rua. Hoje eu vou fazer de pão, termina na rua.